O Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me faz deitar em pastos verdejantes No tempo da seca Você pode declarar? Ele me guia na direção das águas bem tranquilas Mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas Só Ele conhece o caminho destas águas Ele revela para o Seu povo Então vivemos um livramento de Deus Caminhamos no livramento de Deus Então vivemos o livramento de Deus E viveremos o livramento Deus é por nós Você pode dizer? Deus é por nós E ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Não temeremos mais E viveremos o livramento Deus é por nós E quem será contra nós Se não há força e paz Nem no céu Nem na terra Nem debaixo dessa terra Que possa dizer não Se o nosso Deus nos disse sim O Senhor é meu pastor e nada Diga Me faltará Me faz deitar em pastos verdejantes No tempo da seca No tempo da seca Ele me guia Na direção das águas bem tranquilas Mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas Só Ele conhece o caminho Só Ele conhece o caminho O caminho destas águas Ele revela para o Seu povo Então vivemos o livramento de Deus Diga! Nós vivemos o livramento de Deus E caminhamos no livramento de Deus E viveremos o livramento Deus é por nós Deus é por nós Ah, pode ser mais alto Ah, pode ser mais alto, diga isso Se o nosso mundo esteja em ondas Eu não vali A sombra da morte Não temeremos o livramento de Deus Por quê? Não temeremos o livramento de Deus Não temeremos o livramento de Deus Deus é por nós Deus é por nós Deus é por nós E quem será contra nós Se não há força igual Nem no céu, nem na terra Vem debaixo desta terra Bem no céu, nem na terra Vem debaixo desta terra Vem no céu, nem na terra Bem debaixo desta terra Vem no céu, vem na terra Vem no céu, vem na terra Vem no céu Vem no céu E as palmas da igreja Vem no céu, vem na terra Vem no céu, vem na terra